CD, Carreta Treme Treme, DJ Juninho, Arrebenta, DJ Jumatex, Danilo Detonadores, um dos melhores produtores de CDs do Brasil, o maior som automotivo do planeta, Carreta Treme Treme, CD, Carreta Treme Treme, DJ Juninho, Arrebenta, DJ Jumatex, Danilo Detonadores, um dos melhores produtores de CDs do Brasil, o maior som automotivo do planeta, Carreta Treme Treme, O maior som automotivo do planeta, Carreta Treme Treme